A cafeicultura de montanha em Caconde, São Paulo, chama a atenção por vários motivos. Os produtores receberam capacitação do Senar. Com os conhecimentos adquiridos, formaram uma cooperativa e desenvolveram marcas próprias de café torrado e moído. O produto de qualidade já rompeu os limites do município e tem permitido a agregação de valor e a ampliação da renda. Veja na reportagem. Caconde tem 1.553 propriedades rurais que produzem café arábica. A topografia da região não deixa dúvida que a produção é de montanha. São 300 mil sacas por ano. Para agregar valor, alguns produtores decidiram lançar as próprias marcas. Já são 12 atualmente. Nesse que a gente está vendendo com a marca, eu acredito que lucro líquido uns 40% a mais do preço que a gente venderia. O produtor passou a vender diretamente ao consumidor há cerca de dois anos. São 800 quilos por mês. No início eram 300. Paulo acredita esse aumento à qualidade do café. Para atingir o paladar do cliente, buscou capacitação e orientação do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ele ajudou em tudo, a legalização, a parte de documentação, de fazer, porque a gente tem o selo de pureza. Tudo isso a gente foi procurando através de consultoria do Senar. Fomos orientados através de consultoria deles. Mesmo para registrar a marca. Eu nem imaginava qual era o trâmite nesses cursos que a gente fez, que a gente foi perguntando, a gente foi aprendendo. Então, eu acho que se não fosse o Senar, ficaria bem mais difícil. Paulo se uniu a outros produtores de café para formar uma cooperativa. E graças a essa parceria, foi montada uma unidade de torrefação instalada em uma das propriedades rurais de Caconde. Os custos para torrar o grão são pagos por cada produtor que cuida de todo o processo. Da torra à embalagem. Essa foi uma iniciativa que o Senar nos impulsionou na organização comunitária. Começou com uma associação e depois constituímos uma cooperativa, porque a gente necessitava de um braço para comercializar, para a emissão de nota fiscal. O pessoal se juntou através de uma linha de crédito do Banco do Brasil, da Lei da Água Indústria. Nós colocamos essa estrutura coletiva à disposição hoje dos produtores que assim desejarem industrializar o produto. A Rosalina é a quarta geração na produção de café. E a família nunca tinha pensado em vender diretamente para o consumidor. Há pouco mais de um ano, ela participou do curso de turismo rural promovido pelo Senar. E foi essa capacitação que despertou na produtora a vontade de lançar a própria marca de café. O nome é uma homenagem ao bisavô de Rosalina, o italiano Tranquilo, que chegou ao Brasil em 1895. A minha ideia, quando eu fiz esse resgate da história da cafeicultura, de produzir um café meu mesmo, que eu conseguisse retirar os intermediários e entregar o meu produto direto para o consumidor. O proprietário rural, muitas vezes, não enxerga a potencialidade que ele tem dentro da sua propriedade. E o Senar, o trabalho do Senar é fundamental no esclarecimento, no fornecimento de ferramentas para que o produtor possa enxergar potencialidades, negócios dentro da sua propriedade, além da produção de café em si. E a marca própria faz parte disso. A agregação de valor é dentro da propriedade rural. As marcas próprias já conquistaram paladares fora dos limites do município. A cada 15 dias, funcionários de uma loja de máquinas de café em Araraquara, também no interior de São Paulo, viajam mais de 200 quilômetros para retirar os pacotes de grãos produzidos em Caconde. A loja tem uma cafeteria interna para atender aos clientes. Um café fino que a gente não consegue encontrar na nossa região, de boa qualidade e um preço competitivo. Ele tem um sabor mais encorpado, fino, uma coisa que agrada ao paladar. Por meio do programa Novo Olhar, promovido pelo Senar São Paulo, os produtores perceberam que juntos seriam mais fortes. Foram 15 encontros durante três meses. Com orientação dos técnicos, os cafeicultores entenderam a importância da organização comunitária, identificaram as prioridades e montaram um plano de ação. Os produtores trabalhavam muito isoladamente. Hoje, as decisões são feitas em conjunto. As oportunidades são distribuídas entre eles que estão organizados. E isso fez com que eles buscassem uma qualidade melhor do café, buscassem a conectividade, buscassem estar no e-commerce. E eles estão, como a gente diz, levantando o voo a partir da organização comunitária. Foi o divisor de águas para esses produtores, certamente.